O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A equipe do Sobral Portal de Notícias foi acionada na manhã desta quarta-feira para um acidente que havia acontecido na subida da Serra da Miroca. Chegamos aqui e constatamos o acidente. Tratava de um caminhão com placa do Paraná. A gente pôde observar nas imagens que o caminhão passou direto numa curva. Segundo informações do próprio motorista, cujo nome é Daniel, ele falou que foi falta de freios. Eles saíram ilesos, então apenas danos materiais. Segundo ele, estava desde as sete da manhã trabalhando, fez entrega na Serra da Miroca, mas na volta para a cidade de Sobral, o caminhão acabou passando direto nessa curva, que por sinal, muito sinuosa na subida da Serra da Miroca. Os primeiros procedimentos desse acidente que aconteceu na subida da Serra da Miroca? Nós fomos acionados via CIOPS para atender uma ocorrência de possível acidente com um veículo, um caminhão no caso. E chegando aqui no local, na Serra da Miroca, na CE 440, mais ou menos na altura do quilômetro 4, entre 4 e meio, veio um caminhão vindo a tombar, onde existiam duas pessoas no veículo, o motorista e o ajudante. Graças a Deus, em onde os dois se feriram. Aliás, só escoriações leves. E nós vamos ficar aqui para saber até qual a empresa que vai vir para fazer o resgate do caminhão. E as causas do acidente, eles alegaram alguma coisa? A gente vê aqui pelo local que se trata de uma curva muito sinuosa. e provavelmente, cansaço, ninguém sabe ainda, que eu vou conversar com o mesmo ainda para saber quais foram as causas, prováveis causas do acidente. Ele vinha descendo, no sentido sobral, e como eu falei, vou verificar com ele para saber o que se trata de ter acontecido esse fato com ele. Estamos agora com o condutor do veículo. A gente vai conversar com ele. Daniel, esse acidente foi o que aconteceu? Falta de freio realmente, como o ajudante havia falado antes para a gente? Foi o freio, eu apertei no freio, só que aí não deu mais freio, reduzi, puxei manete, mas não teve como evitar, não. Você já tinha subido hoje de sobral? Fiz entrega lá em Meroca, voltei, quando voltei, vai acontecer esse acidente. Mas você está aqui de sobral mesmo? Não, sou da Bahia. Na empresa também? Na empresa do Paraná. Eu faço apenas um susto só mesmo. Só um susto. E está trabalhando desde que horas? De manhã, às 7 horas da manhã. Com imagens de Luzimar de Castro, reportagens Cleveson Costa para o Sobral Portal de Notícias. O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações. www.sobralportaldenoticias.com 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 www.sobralportaldenoticias.com